Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o episódio número 19 de Mindset. E bom, hoje fomos construir uma delegacia de polícia. Muitos de vocês me pediram lá no Facebook por mensagem, então é o que eu decidi, o que eu irei fazer hoje, tá? Uma delegacia de polícia, então bora lá. Só que eu vou acertar aqui um pouco a escraga. Mas mesmo assim, bora lá. Bom, porque o asfalto, galera? A delegacia eu quero fazer meio que aqui no outro lado da rua, tá? Então aí pra começar eu irei fazer o seguinte, eu quero fazer um pátio onde vai ficar as fiaduras, tá? E os carros se querem chegar pra ti, porque se está um polícia de socorrência, eu fazer uma denúncia. Então aí eu queria fazer esse pátio, tá? Mas eu vou usar a concreto, cinza, claro e concreto amarelo. Então bora lá. Aqui eu quero que, aqui eu vou passar a concreto aqui, um canteiro, que eu acho que eu vou usar o pátio aqui. Eu acho que é o pátio aqui, um canteiro, que eu vou usar o pátio aqui, um canteiro, que eu sei que essa enrolação, bora por lá. Eu vou passar o pátio aqui, galera, com os carros. Mas sim, eu vou passar a delegacia assim, tá? A que tu esperem. A Bíblia! Aqui mais uma coisa Então agora eu vou fazer a telepacia galera, eu vou usar aqui, deixa eu ver, eu vou usar Pega ali isso pra fazer meio que a calçada Então, bora lá Então, bora lá Pega ali 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 mas então eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá o próximo episódio a gente continua tá se você gostou deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou